Uma motociclista de 46 anos morreu atropelada por um ônibus na entrada de Sobradinho. O acidente foi por volta de 8 horas da manhã. Joana Dark Costa deixou a filha na parada de ônibus. Ela esperou que a menina embarcasse e quando foi dar partida na moto, acabou se desequilibrando e caindo. Ela foi atropelada e morreu na hora.